Fala meu povo, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Olha só. Mais um vídeo legal aqui para o nosso canal. Nós vamos levar uma embarcação de Joinville, na verdade da Baía da Babitonga, saindo do Joinville Yacht Club até o Guarujá. O que é interessante? A gente acabou de fazer uma live, o Guts estava participando, o Diogo também. Eles já foram, eu e o Guts ficamos aqui desmontando tudo. Vocês que veem essa mesa amarela da nossa live todas as quartas-feiras, né? Ó, agora já está desmontada, tá vendo? Acabamos de terminar. Daqui, nós estamos indo para o Joinville Yacht Club. O Diogo foi arrumar algumas coisas em casa, o Tiago também. E a gente vai sair agora. Provavelmente 11h30 mais ou menos deve estar entrando dentro do barco, né? Exatamente. 11h30 mais ou menos. Então estamos ansiosos para ir para lá. Estamos ansiosos para ir para lá. Vai ser muito legal. E a gente vai mostrar tudo isso para vocês, como que é uma navegação. Com chuva, inclusive. Está chovendo hoje. Não está um dia assim muito tranquilo. O vento está tranquilo, o mar está tranquilo. Só a chuva que vai ser o nosso inimigo. Estou um pouco rouco. Perdoem por minha voz, mas está tudo certo. Então vamos lá para essa aventura que vai ser bem legal. E não esquece daquele likezinho, curtir os nossos vídeos aí, que isso é muito importante para nós no canal Bahia da Babitonga e também para todos os vídeos que nós fizemos. Ok? Vamos lá? Vamos com a gente nessa aventura? Bora! Valeu! Agora aquela pausa rápida aqui para a gente poder comer alguma coisa. Aqui, olha. No meio do caminho. Já pegamos o Diogo já. O Gutsu está aqui resolvendo. Aqui, olha. O Gutsu Brasil. Vamos lá, vamos lá. Partiu, querida. Vamos lá. Vamos sair para navegar. Vamos chegar aqui agora. Está aqui o barco, olha. Vamos lá. Galera esperando. Vamos lá. Vamos fazer a entrega dele. Vamos entrar aqui. Chegamos aqui, está lá o Matheus. Matheus, o Marinheiro, vai com a gente até lá também. Tiago, Diogo, Gutsu Brasil. Vamos comer, né, Gutsu? Estou com fome, cara? Vamos comer para a gente vazar. Não sei se você tem mais fome ou mais ansiedade. Acho que mais ansiedade. Você está passando as letras de como nascer. Matheus não vai com a gente, vai voltar de carro. Mariana vai acompanhar a gente. Mas tu vai agora não, vai dormir. Vai descansar, né, Matheus? Vai dar agora? Amanhã vai sair já de certo. Vamos lá, que legal, hein? Que legal. Vai fazendo apoio terrestre lá, que legal. O meu café é trufas pela manhã, tá? A gente vai dar para o canal de vídeo. Soltando o cabo. Soltando o cabo. Vamos. Vamos. O baixo é ruim. Diogo, pode dar... Doreste avante. Doreste avante. Aê. Tá, pode dar mais doreste. Segura. Segura. O último está atrás da voresta. Tá vendo? A gente vai fazer um pouquinho. É isso aí, partiu. Maravilha, tá sábado. Deixa eu ir em bilhete clube. Vamos, barjá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, galera. As maravilhas estão aqui. Olha, deixa eu dar um feedback aqui até o presente momento. São meia-noite. Estamos saindo do Joinville Yacht Club agora. A gente tá aqui na parte de cima, né? Aqui no fly do barco. Estamos a uns 10 minutos só de navegação, por enquanto. Diogo tá reduzindo por quê aí? O que vocês estão vendo aí? Tá sendo um pouco mais raso. Ah, tá. O lugar é um pouco mais raso aqui. Diogo deu uma reduzida. Diogo tá no comando nesse certo momento. O que você tá aqui do meu lado é fazendo... Falta muito. Fazer lanterninha. Não, falta pouco. Ah, pra chegar? É. Bom, por enquanto o meu pé tá congelado, mas não dá nada. Tá bem frio. E vamos lá. Vou mostrando pra vocês aí esse trajeto maravilhoso, top, muito legal, que vocês vão conhecer agora como que é fazer esse trajeto do Joinville, Bahia da Babitonga até Guarujá. A noite. Vamos lá. O problema da navegação noturna é que você não tem muito o que ver, né? Então tá aí. Dá pra ver se dá mesmo. Vamos lá. Tem uma situação antes pra acontecer e a gente vai mostrando aí, tá? Vamos lá. Olha lá, tivemos um dos motores que tá dando uma falhada aqui e a gente tá agora são aproximadamente três da manhã, dez pras três da manhã e aí o Diogo, o Thiago, junto com o Marcinho, que é o marinheiro aqui do barco, eles vão dar uma limpada no filtro agora pra ver se dá uma melhorada, né? Porque a gente tá tendo um problema aqui em um dos motores aqui. Vamos ver o que vai dar aí. Bom, há um ditado que diz, né? Muita ajuda que não atrapalha, né? Então o pessoal tá lá tentando resolver lá embaixo. Eu e o Guts estamos aqui em cima. O Guts tá segurando ali a lanterna do celular. E a gente vai se manter firme nisso, né? Não adianta a gente ficar lá atrapalhando. Não vai cair em cima de mim, Guts. Pode sentar aí. Meu, tá balançando muito, cara. Tá balançando pra caralho. Muito, 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 muito. Mas tá legal, cara. Tá legal. Pô, que brisa maravilhosa do mar aqui. Tirando o balancinho, ó. Tá bom, cara. Que não tivesse uma rede. Tá bom, Guts. Pode desligar. Vamos lá. Vamos esperar a galera resolver. O que é, Guts? Estamos aqui, né? Aguardando um pouco variados. Falta muito. Só começou. Chegou, capitão. Vamos lá. Bom, já temos os motores funcionando. Tudo certo. Vamos ver se conseguimos resolver o problema. Vamos continuar, né, cara? Continuar na navegação, né? Vai lá, Diogo. Vai subir o posto de novo. Tudo certo. Marcinho. Vamos embora. Vamos tocar o barco. Segue, viagem. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá um pouco frio. Mas agora dá pra filmar, ó. Porque agora a gente consegue ter uma visão um pouco melhor, aí, né? Tava noite, não dá pra enxergar nada, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, aí, né? Tá um putz no comando aí, na truco. E água. Tá um pouco frio só, não é? Só um pouco, né? Bom, é que se vende, tá vendo? Não vai sair o áudio muito perfeito, né? Mas são que horas? Cinco e meia da manhã? Cinco e quinze. Cinco e quinze? Cinco e quinze. Se eu dei uma mareada, já botei o chico, tá pra fora aqui, já tá tudo certo. Vamos lá. Vamos que segue a vida aqui, ó. Bom, chegamos aqui no Bom Abrigo. A gente vai pra ele tomar um café agora. Barra de Cananeia tá lá, ó. Aquela região. Chuva não para. Mas tá tudo certo. Vamos lá. Tirando o calor, tá tudo certo, né, Daniel? Tirando o calor, tá tudo certo. Vamos lá. Certo. Certo. Bom, a gente vai ancorar aqui na Ilha do Bom Abrigo agora, pra... Um cafezinho, né? E, cara, lugar belíssimo. Lindo demais, ó. Não sei se a qualidade da câmera vai poder mostrar. Uma água bem clarinha. Bem top, cara. Que legal. E o Guts do Brasil tá fazendo a manobra aí, ó. Esse é o Guts do Brasil, cara. Ô, Guts, tô aprendendo, cara. Tô aprendendo. É, Thiago? Entendeu? Tudo, velho. Ô, o Guts é bom de marquete, cara, tá? Tão tirando onda, tá tirando onda. Eu quero aprender a andar de cardio. Ele falou que é bom. Tchau, tchau. Música Enquanto a galera vai preparando as coisas ali, vou mostrar pra vocês um pouco aqui, essa ilha do Bom Abrigo, uma praia, cara, uma praia muito bonita, é uma pena que talvez a imagem do celular não consiga mostrar perfeitamente, né? Mas cara, água muito clarinha, bem legal, bem bacana mesmo, e tá frio, cara, tá frio pra caramba aqui, hein? Música Pronto, tá um pouco frio, a gente se molhou pra caramba, tem que se inventar, cara Tá friozão, hein? Música E o Diogo aqui fazendo planejamento da navegação, ó Ficou falando aí a distância, o próximo rumo Ficou falando Legal, cara Vou fazer aqui o primeiro rumo até aqui, ó 050, com 20 da declinação, 070 a primeira camada aí Vamos lá? Bom, esperar a galera tomar um café e daqui a pouco já tamo partindo Os arconeses Motores ligados Partiu! Vamos começar Tá puxando ele ou não? Não, eu não sei puxar É âncora Eu acho que não tem aqui, cara Vamo lá, se não tiver aqui vai ter que subir, ele tem que se molhar Alguém pega um guarda-chuva? Vamo lá, vamos desatracar o barco aqui Eu que eu me fiz de surdo, né? E vamos seguir... Vamos seguir... Vamos seguir aí Vamos dar uma descansadinha agora Gosta Um creme ou alguma coisa descamendo? Dá uma descansadinha agora, hein? Ah! Música São exatamente meio-dia e 18 e nós já estamos com um pequeno problema aqui Talvez o diesel não vai chegar É simples É simples Mas os nossos amigos muito experientes aqui O Diogo e o Marcinho estão ali agora fazendo os cálculos Pra ver se a gente vai conseguir ainda com o diesel que a gente tem Se não, a gente vai ter que tomar alguma providência E isso eu passo pra vocês Qual decisão nós vamos tomar, ok? Vamo lá, vamo ver o que a gente vai fazer aqui Música E agora, hein Guti? E agora, quem poderá nos ajudar? Pô, se o... Pô, se o... Ele, o moço da Petrobras Se o Tango fosse... Não fosse pônico Daria 280 milhas 27 milhas Então, olha só 13 milhas 13 milhas para o nosso destino Então, vamos tentar Na velocidade de... 8, 7 milhas náuticas aí De velocidade Pra tentar chegar no nosso destino Essa foi a decisão que o nosso capitão tomou aí Vamo ver se vai dar certo Tomara que dê, né? Vamo lá! Música É interessante que eu Mariei O Guts Marieou, mas não chamou o Hugo O Thiago Marieou e chamou o Hugo junto comigo Eu tô aqui sossegadão Tentando Segurar um pouco Mas nós já estamos chegando aqui Falta apenas uma milha Pra gente chegar no nosso destino A gente tá Por conta dessa decisão que a gente tomou De ir mais devagar Pra que o diesel chegasse Então atrasou bastante Agora é só um Deixa eu ver o que era assim Se eu consigo usar o meu queixo 2h47 Da tarde 14h47 da tarde Quase chegando Um pouco de atraso, mas tudo certo, tudo bem Todos sobreviveram Beleza, agora o Marcinho vai lá pro Fly Pra ter uma visibilidade melhor Porque a gente tem aqui Tanto é que tem um navio Quase do nosso lado Não dá pra ver aqui A gente tá entrando agora na Bahia de Santos Então vai lá o Marcinho Que legal E se começam a surgir luzes no fundo do túnel Estamos entrando na Bahia de Santos Nesse exato momento Olha que legal Olha que bacana Tomar que é a lateral Que legal Agora tá tudo certo, né Agora sim, cara Ufa, eu nunca achei que ia ser tão bom Entrando na Bahia de Santos Vou botar as defesas, Guti Aqui Bom 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 O que você expectou? Você não vai vir à casa comigo hoje. Você só quer atenção. Você não quer meu coração. Baby, você só perdeu o pensamento de mim com alguém de novo. Você só quer atenção. Você quer pegar aqui na frente? Você quer pegar aqui? O cabo está pronto aqui na frente. O cabo está pronto. Então, enquanto eles se abastecem lá, terminam de abastecer, vamos tomar um cafezinho, tomar um banho, E depois a gente vai, porque tem um voo nos aguardando Tem um avião nos esperando lá no aeroporto de Congonhas Tá em Congonhas o avião? Não mudou o aeroporto? Então tá, no aeroporto de Congonhas A gente vai tendo pra lá, tem um avião nos esperando Pra nos levar de novo pra nossa querida cidade de Vila Beleza? Vamos acompanhando aí Mas antes de tomar aquele banhinho ainda Vamos aqui um pouco, que legal a estrutura Esse é do Yacht Club Yacht Club de Santos, agradecer o pessoal que nos recepcionou muito bem Aqui no Yacht Club de Santos Bem bacana, agora a gente vai tomar um banho, preparar Pra poder ir lá, pegar o nosso voo Lá no aeroporto de Congonhas Bora tomar um cafezinho Agora Agora Vou pegar o avião e Partiu o Joinville Bom povo, estamos indo então Agora pro nosso voo E agradecer aqui o Matheus O cara que fez a compra aí dessa lancha Comprou inclusive mais dois ar-condicionado Show Marini Show Marini, o cara é inteligentíssimo né Matheus, obrigado Proporcionando pra nós aí essa volta também Fantástica A galera tá aí Vamos embarcar agora E a gente encerra o nosso vídeo lá em Joinville Mas mostrando também Um pouco dessa viagem aí pra vocês Tá bom? Vamos junto Vai acompanhando aí Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.